A CIDADE NO BRASIL A próxima novela das oito era o trabalho da sua vida. Eu quero que você fale com as atrizes. Eu vou indicar uma atriz de cada signo. O importante é você ter certeza que vai funcionar para a novela. Cada atriz de um signo do Zodíaco. Elas vão fazer Herculano despertar para uma nova vida. Pense no que te falei. As Doze Estrelas Este filme vai despertar você. Breve nos cinemas. Diz que era o destino. Ai, que medo, Cruz. Obrigado. 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 Obrigado.